Enganou todo esse tempo Você me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Te dei amor, eu fui fiel Você com ombro em um motel Você me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Amar, amei Gostar, gostei Cuidado pra ela Cuidado pra ela Amar, amei Devia que me dá Sai com suas amigas Coração de osso Não dá Não dá mais Não dá mais É uma briga em cima da outra Não dá mais É uma briga em cima da outra Coração de osso Coração de osso Todo início é assim Você é diferente Mas sempre termina assim Você é igual a todos os outros amores Que passarão por aqui O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos sentem da água Mas não vou chorar E se você não era Eu sou capaz de amar Eu quero o amor foda Daquele que o coração perde O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, não tá sede Eu quero o amor foda Daquele que o coração perde O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, não tá sede Eu quero o amor foda O povo me pergunta O que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos sentem da água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero o amor foda Daquele que o coração perde O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, não tá sede Eu quero o amor foda Daquele que o coração perde Daquele que o coração perde O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, não tá sede Eu quero o amor foda Alô, coração Alô, coração Saque a danina dos teclados Ai, meu Deus, sou eu garotinho Eu quero o amor foda A quanto tempo eu quero você Tenho uma inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te conhecer Te dou uma placa de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira a mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou a casa, dou comida Te trago a minha vida Faço tudo por seu nome Só não lago a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira a mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou a casa, dou comida Te trago a minha vida Faço tudo por seu nome Só não lago a bebida Não 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 A quanto tempo eu quero você Tenho uma inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te conhecer Te dou uma placa de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira a mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou a casa, dou comida Te trago a minha vida Faço tudo por seu nome Só não lago a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira a mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou a casa, dou comida Te trago a minha vida Faço tudo por seu nome Só não lago a bebida É só não lago a beira a abertura Bolazão para a moçada da Serra Unidarta Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maluco De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora do céu Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maluco De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora do céu Aô, coração chumel Saque a Danilo dos teclados Vai no Rio, show e o garotinho da rocha Seu polícia Não prender esse cara tão apaixonado Eu só quero ficar com ela do meu lado Eu só pulei o muro pra ficar com ela Vê se me tente O vizinho é novato e não me conhece Hoje está fazendo um mês que eu fiquei com ela Isso não vai comprovar que eu sou um ladrão Quer saber que se dane o vizinho desocupado Ele nunca amou alguém pra viver do seu lado Por isso que ele ligou pra vocês falando Aqui tem o ladrão Seu juiz Não prender esse cara tão apaixonado Seu juiz Eu só quero ficar com ela do meu lado Seu juiz Eu só pulei o muro pra ficar com ela Me leve pra cadeia Mas eu roubei só o coração dela Quer saber que se dane o vizinho desocupado Ele nunca amou alguém pra viver do seu lado Por isso que ele ligou Por isso que ele ligou pra vocês falando Aqui tem o ladrão Seu juiz Não prender esse cara tão apaixonado Seu juiz Eu só quero ficar com ela do meu lado Seu juiz Eu só pulei o muro pra ficar com ela Me leve pra cadeia Mas eu só roubei o coração dela Seu juiz Não prender esse cara tão apaixonado Seu juiz Eu só quero ficar com ela do meu lado Seu juiz Eu só pulei o muro pra ficar com ela Me leve pra cadeia Mas eu só roubei o coração dela Eu só quero ficar com ela do meu lado Alô dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideia, traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagens, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideia, traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideia, traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideia, traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideia, traz cachaça aqui pra mesa Alô meu parceiro Jair Edson e a galera da Bahia Valenão Pai Filho Alô Paxão Alô Paxão Isso aqui é o garotinho da rocha Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou Sei que esse sentimento é pendente E existe para usar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Sou muito louco Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Sou muito louco Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer É mais difícil de esquecer E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Oh, fechando! Saque a danina dos teclados E aí no dia o show e o garotinho no rosto Tem tristeza, ser o amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Vai conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo E se um dia você me chamar Vai conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Nos teclados Meu maestro Danilo Eu briguei Eu briguei Chateei Na raiva mandei o porteiro Proibir sua subida Natural Fiquei Fiquei Mal Quando percebi que expulsei O amor da minha vida Saí desesperado pro elevador Mas ele Mas ele Enferrou Desci Feito maluco Pela escada de meu jeans Lá do décimo andar Seu táxi Não tava mais lá Taxista Taxista Volte com esse carma Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago Tudo pra ela voltar Taxista Volte com esse carma Agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago Tudo pra ela Voltar Sertão da Mídia A melhor plataforma De divulgação Todos os geradores São José do Melonde Ciel Produções Tamo junto Invencionado Saí desesperado Pro elevador Mas ele Enferrou Desci Feito maluco Pela escada De meu jeans Lá do décimo andar Seu táxi Seu táxi Não tava mais lá Taxista Volte com esse carma Agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago Tudo pra ela voltar Taxista Volte com esse carma Agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago Tudo pra ela Voltar Tio 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 Música